A CIDADE NO BRASIL sim e 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 boa e 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 69 e 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 Granada Estão atacando granada É muito fácil Tem dano e um Ah, está fácil demais Está fácil demais Pois é, principalmente Ah, eu vou usar o papinho aqui É Descubrindo Descubrindo Descubrindo